DJ Mixer Noite, noite, noite cabulosa que esconde os segredos Que vários manos se perderam, tentando desvendar Eu vou na fé, eu vou na sombra, curtindo lombra Na madrugada tudo rola, todos tão submetidos Dedo no gatilho, que vida louca Eu sou aquele que a elite odeia duas da manhã De toca, no corre das verdinhas E a fonte tá naquele posto Um 5-7 é conspirado pela lei, eu sei A fita é louca, eu tô com atitude Sujeito rude, no jeito de enquadrar ladrão ligeiro Estilo Robin Hood Vagando pela noite, só a lua ilumina Caminha e corações um pouco fria, sombria É desse jeito, negou um pesadelo Alucinações, sanatórios de psicótico depressivo Sentimentais ela, a noite tem pavor de si mesma Acende as estrelas porque tem medo Da própria escuridão ladrão Noite, mentos, prazeres, desejos, loucuras Segredos da face do medo E eu vou vivendo essa noite Como se fosse a minha última noite Como se fosse a minha última noite Muitos prazeres, desejos, loucuras Segredos da face do medo E eu vou vivendo essa noite Como se fosse a minha última noite Como se fosse a minha última noite E eu aqui curtindo lombra Enlouquecido pela maconha Passada lá na 109 Sul Bandido, eu sou mais um desempregado Sem pai, tendo que viver de corre Se reagir, não vou pra cadeia Você morre Porque são três da madrugada E eu aqui com uma quadrada Na cinta, quinhentos pau no bolso E a dona nega, nega a noite não se dá por vencida Aí gambé, hoje a noite eu vou assombrar a tua vida Minha consciência é uma pequena lanterna Que a solidão acende a noite Meu corpo treme De cada história eu sou vilão Condenado, sou bem pior Do que você imaginou Tá ligado doutor A noite foi, mas voltou Maldosa, impiedosa Em sua insaciável missão De fabricar os doentes do mal Meu parceiro é uma só Que ninguém tá de brincadeira Que não, eu só quero o dinheiro Eu só quero o dinheiro, olha pra mim Olha meu caralho É o seguinte, só quero o dinheiro Eu só quero o dinheiro, eu só quero a melhor maneira Mas quem anda pela noite tropeça porque nela não há luz Me lembro que um crente me falou Que a face de Jesus brilha mais do que o sol Atribulei demais, nem me liguei no silêncio Um segundo, eternidade e infinito Me lembro que ouvi um grito Ai vagabundo, a casa caiu porra Todo mundo deixou agora, todo mundo abre o chão Noite, muitos prazeres, desejos, loucuras, segredos da face do medo E eu vou vivendo essa noite Como se fosse a minha última noite Como se fosse a minha última noite Muitos prazeres, desejos, loucuras, segredos da face do medo E eu vou vivendo essa noite Como se fosse a minha última noite Como se fosse a minha última noite www.djmixer.rg3.net Muitos prazeres, desejos, segredos da face do medo